Música Sabe o que é o Bair Direto? Sim, sei De facto, tu sei Não, não, não conheço Sei sim Eu ouvi falar, mas ainda não... Por acaso não aderi Música Utiliza o Bair Direto? Não, utilizo sim Utilizo sim De momento não, mas acho lá para ver isso Não porque eu não tenho conta no Bair A minha esposa tem e usa Uma das melhores aplicações até agora Por acaso eu uso para transferências bancárias Para consultar saldo Sem bajulá, sem coisa parecida Mas é muito prático Música Música Música